O Wolverine, ele é de uma família, faz muito tempo isso, posso estar falando merda, ele é de uma família, ele é filho dos burgueses, ingleses, se eu não me engano, canadenses, não tenho certeza, e o Dente de Sabre tem alguma coisa, eles, é tipo um criado, filho de uns criados dele, é uma coisa assim, tá ligado, é uma relação de, eles cresceram juntos. Isso tá explicando o filme, né? O filme é isso? Mas o filme é Rafael, então, porque ele mostra isso? Não, no filme eles são irmãos, não é? Não, no filme eles são canadenses, pô.